Acho que o carro está passando. Ele virou e voltou? Só para ouvir. Entendi. Um beijo para você. Não posso demorar. Estou numa ligação urbana. Nossa senhora! Pare e repara. Olha como ela está. Está demais. Oi, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa. E está começando mais um Papo de Preta. E o vídeo de hoje... Não, mas espera aí. Para. Para tudo. Para tudo porque agora... Pois é. Agora essa bagaça ficou séria. Ficou. Entendeu? Agora o leite vai ferver nessa bagaça. Entendeu? Agora o papo é reto. É nós e tu. É olho no olho. Cara... É você mesmo. Você aí que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Se inscreva. Antes de terminar esse vídeo. Não vai sair do vídeo se você descer um pouquinho. Rolar um pouquinho para baixo o vídeo. E apertar o botãozinho de se inscrever. E aí já aproveita que está pertinho ali um do outro. Ativa o sininho para receber as notificações também de vídeo. Quando sair vídeo novo no canal. Você vai assistir assim. Papum. Entendeu? Na hora que sair. Isso aí. Dá o like nesse vídeo, por favor. E todas as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Nos siga no Instagram, Twitter e curte a nossa página no Facebook. Exatamente. Ok? Agora vamos lá. Vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos responder alguns comentários que vocês fizeram aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Principalmente no vídeo que falamos dos nossos planos para o futuro. E pedimos a opinião de vocês, sugestões. E assim, muito obrigada pelo grande número de comentários que esse vídeo teve. E que vocês continuem comentando. Sim, por favor. Cada vez mais. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos bombar, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Veio a Lorena Leão e comentou assim. Vocês têm que fazer vídeos todos os dias. E ela comentou outra coisa também. E também o seu público é bem identificado. Talvez se vocês produzissem conteúdo mais universais, tipo vlogs, receitas, roupas, aula de alguma coisa, ensinar algo que vocês sabem, etc. Cresça mais rápido. Então, olha só. Então. A gente já fez um vídeo. Oh, meu Deus do céu, gente. E eu não sei se você viu esse vídeo, Lorena, em que a gente fala que o canal não é um canal de tutoriais. O que você não vai ver no Papo de Preta vai estar aqui que aparece o e-card. Vai estar para você assistir e entender o que a gente está falando. Assim, o nosso objetivo é crescer com o que a gente faz. Falando para as pessoas sobre negritude. Se a gente vira e fala, ai, para ter sucesso a gente vai ter que falar de assuntos mais universais, não vale a pena. Porque a questão é fazer o que a gente está falando chegue a outras pessoas. É isso que importa e é isso que vai fazer valer a pena o crescimento do canal. Porque para fazer tutorial, para fazer roupa, para fazer não sei o que, tem um monte de gente já fazendo. Exatamente. E assim, o sucesso vai ser uma consequência do nosso trabalho. A gente não tem que abandonar uma coisa que a gente está fazendo e que a gente acredita. E que tem dado certo para começar a fazer outra coisa que não tem a ver com o que a gente prega. Porque a gente não prega aqui no canal, ah, então, vamos fazer receitinha? Sabe? Vamos dar tutorialzinho de maquiagem, essas coisas assim? O objetivo do canal não é esse. Não é esse. Tem muitos canais no YouTube que fazem isso. E fazem muito bem e que são muito legais. Exatamente. Exatamente. A gente não critica, mas o nosso objetivo não é esse. O próximo, olha, eu coloquei dois comentários juntos porque eles são similares. A Ana Luíza fala, mudar o cenário seria uma boa sacada. Aí o Magno, ou Zei, não sei como que fala isso, amei as ideias. Ele amou as ideias que a gente tinha colocado no vídeo. Penso que vocês deveriam mudar um pouco o cenário. Colocar um tecido, almofadas, com estampas afro no fundo. Acredito que seria ótimo, pois mudaria esse jeito telejornal e faria um papo de amigas mais intimista. E sucesso suas divas lacradoras. Magno, um beijo para você. Ana Luíza, um beijo, obrigada. E choveu de comentário falando que a gente tem que mudar o cenário. Pois é, então eu vou mandar a real para vocês. E aí falando também com essa questão de vocês deveriam gravar todos os dias. Poucos youtubers falam isso para vocês, mas YouTube não é contra fadas. YouTube não é a coisa mais linda do mundo. A gente está bem, a gente está rico, a gente está ganhando dinheiro. Assim, foi muito difícil para a gente. A gente no começo ficou rodando um tempão até achar um lugar para fazer os vídeos. A gente faz os vídeos aqui na casa dos pais da Natália. Então, assim, eles fazem muito de me receber aqui, gente. Há mais de um ano, toda semana. Isso é sério, assim. Toda semana eu estou aqui. Oi, tudo bom? Gravar um vídeo. Sabe? E assim, imagina você virar para uma mãe. Porque eu tenho mãe também, vocês têm? Aqui, eu vou pregar uns pregos na parede, eu vou colocar um tecido, eu vou fazer, eu vou colar não sei o que na sua parede. E assim, eu sei que é muito legal, sabe? Ver um fundo, sabe? Nem é tão legal assim, na verdade. É legalzinho ver um fundo diferente e tal. Mas no que que isso efetivamente muda no nosso conteúdo, muda no que a gente faz para vocês. Assim, porque uma coisa é ter um vídeo de má qualidade. Assim, um vídeo que você nem consegue assistir, sabe? A gente se coçou para melhorar a questão do áudio, que era uma coisa que vocês reclamavam muito e a gente sabia que estava realmente deixando muito a desejar. Porque se for na maneira que a gente faz, na maneira que a gente fala, então coloca aqui nos comentários, assim. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque se for só o fundo, gente, o fundo ele não influencia em nada, assim. Podem ter certeza que a qualidade do nosso trabalho está no que a gente fala, está enquanto a gente pesquisa para caramba para fazer os vídeos, sabe? A gente não vem aqui falar de coisas que a gente não sabe. Se a gente demorou para fazer, por exemplo, a indicação de leitura. Porque eu tive que ler o livro, a Natália teve que ler o livro para ter certeza que as duas sabiam do que estavam falando, assim. Então, é isso, sabe? Quando a gente pede a opinião de vocês, foquem no conteúdo, no que vocês querem ver. É da Miriam Dias. Oi, maravilhosas! Oi, maravilhosas! Adorei as novidades para esse ano. Amo as indicações e as listas de vocês. Obrigada! Quanto aos vídeos em inglês, como seriam? Seriam os vídeos normais falados em inglês? Não! Seriam dicas de aprendizagem? Sim, pode ser! E uma sugestão, o que vocês acham de uma retrospectiva de tempos em tempos, mensalmente, a cada dois meses, semestralmente, sei lá. Vocês podiam fazer um aparato de onde os pretos e as pretas andaram por esse tempo. Às vezes fica complicado de acompanhar as notícias e, muitas vezes, elas nem chegam até nós. Em especial, nossas conquistas. Bom, é isso. Bora bombar esse canal em 2017. Bora! Bora! Então, esse seu comentário é muito legal porque muitas pessoas ficaram com essa dúvida, aparentemente. assim, não é para serem os nossos vídeos normais em inglês, porque os nossos vídeos normais com as temáticas que a gente aborda, a gente quer que chegue ao número máximo de pessoas possíveis aqui no nosso país. Então, não tem porque a gente fazê-los em inglês. E a gente não tem vocabulário para falar o tanto que a gente fala em inglês. A gente fala em inglês, exatamente. A ideia é fazer vídeos mais simples, mais leves, só que... Eita! Não sei o que está acontecendo. Está rolando tudo. Mostrando como a gente pode aprender se divertindo, como pode ser legal esse processo de aprendizado. Entendeu? É só essa questão mesmo. Até porque, gente, a gente tem um canal aqui no YouTube. A gente não tem um programa. Então, dentro desse canal, a gente pode fazer várias programações, entendeu? E essa seria uma delas. O Reinaldo Lopes disse, vou confessar, nunca dava like, porque a gente não acha que é tão importante. Mas prometo, a partir de hoje, vou dar like sempre. Gente, eu quase tive um mini infarto. Que bom, irmão! Mas que bom que ele virou e falou que a partir de agora ele vai começar. Bom, tudo isso que você já viu. E dá like em tudo. Vai lá! Gente, gente, deem like. É muito importante. O próximo é do Instagram. A gente recebeu essa mensagem aqui no Instagram. A gente achou... A Jéssica, ela está sempre lá. Elevante e colocado. Ela faz o que muitos de vocês não fazem, que é seguir a gente no Instagram. Ó, gente, espera aí, né? Vamos ajudar, né? Ela fala assim, era para comentar no vídeo de 2016, mas já que postei nesse, vou deixar e botar minha sugestão nesse aqui mesmo. Não façam vídeos em inglês, por favor. Primeiro porque eu acho que devemos parar com essa colonização de uma língua oficial. Quando a gente começa a fazer vídeos assim, por exemplo, a gente legitima isso. O porquê que a oficial é a inglesa? Outra coisa. Público. Vocês sabem quem são o público de vocês? Seria interessante verificar isso. Talvez seria interessante verificar isso. Talvez fazer uma enquete como fez a Nathalie Neri no Afros e Afins. Porque suponho que aqui tem muita gente negra. Gente da cidade, mas também do campo, da periferia, de muitos lugares. Espero que tenha cada vez mais. Mas essas pessoas falam inglês? Entendem inglês? E vocês não querem ser entendidas? Ouvidas? A mensagem de vocês não é para ser alcançada? Então, acho que o inglês não faz isso. Ao contrário. Façam mais vídeos com participações. Primeiro, queria a Nathalie Neri sobre feminismo negro. O vídeo dela no canal da Jute é incrível. Então, acho que a gente tem que ir por partes também. É, também. Várias questões aqui. Primeiro, a questão do inglês de ser uma língua oficial e tudo mais. Assim, a questão é que o inglês é sim a língua oficial. E não adianta a gente negar isso. É. E aí, assim, a gente pode questionar isso de várias maneiras, mas isso não vai mudar. Porque a gente está questionando isso. Vai continuar sendo a língua oficial e pronto. É, sabe? É uma questão de acesso à informação. A gente vê tanta gente branca tendo acesso a um tanto de coisas. porque sabem inglês, sabe? Por que a gente vai se negar a esse conhecimento? Assim, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso. É. E aí, assim, a questão, ah, vocês não querem ser ouvido? Vocês não querem ser entendidas? Como a gente falou anteriormente, a gente não vai deixar de fazer os nossos vídeos em português. Assim, é apenas um quadro do canal. E aí, você coloca duas questões. Você coloca a questão de fazer uma pesquisa como a Nathalie e ter a Nathalie convidada no canal. E aí, eu vou falar mais uma vez o que eu falei anteriormente. Youtube não é conto de fadas, gente. É, assim, a gente tem um pouco mais de 10 mil inscritos. 11 mil e pouquinho. É, 11 mil e quinhentos e pouco. É, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui. Assim, em uma média de duas mil, mil e poucos visualizações por vídeo. Porque tem vídeo que faz mal e outros menos. Não dá para fazer comparação com o canal da Nathalie. Que tem 100 mil inscritos. A Nathalie tem 100 mil e quinhentos inscritos e uma média de 20 mil visualizações por vídeo. Assim, para ela faz total sentido fazer essa pesquisa porque ela tem um público consolidado. A gente não tem isso ainda. Nosso canal é um canal muito pequeno e a gente está começando a consolidar o nosso público. E gravar com ela não é uma coisa que, assim... Não é só querer, né? É, a gente até tentou e tudo. A gente queria trazer ela para o canal. Tem muita gente que a gente queria trazer, muita gente que a gente queria estar... Mas depende de vários fatores, gente. O primeiro deles é que... O que vocês têm que entender é que a gente é de Minas. De uma cidade do interior de Minas. Esses youtubers, eles são de São Paulo. A maioria, né? Para a gente sair daqui de hoje e fora para ir para São Paulo, é uma viagem que requer um planejamento. Sabe? Não é simplesmente virar... É caro, é demorado. Não é simplesmente virar e falar... Ah, ops! Vou gravar com a Natalie hoje. Sabe? Não é assim. Depende da disponibilidade dela. Depende da gente conseguir dinheiro para isso. Porque tem que pagar a passagem que daqui para São Paulo é caríssima. E aí a gente não tem onde ficar. A gente tem que gastar ainda com hospedagem. Tem que levar dinheiro para poder se alimentar, fazer as coisas em São Paulo. A gente faz no canal o que está dentro das nossas possibilidades. Sabe? Com todas as limitações que a gente tem. Porque eu e a Maristela estamos desempregadas. Então como é que a gente vai arrumar dinheiro? Vai arrumar dinheiro onde? Para ir daqui de hoje e de fora para São Paulo. A gente quer essas pessoas aqui no canal. Só que a gente tem que fazer o que está dentro das nossas possibilidades. Sabe? Não adianta tentar colocar o chapéu onde a mão não alcança. Porque a gente não vai conseguir nem produzir o que a gente está produzindo agora. E nem atender as demandas de vocês. Que é trazer, de repente, esses youtubers aí que estão bombando. E a próxima, a Joyce Eliane, que também comentou lá no... Instagram. Lá no nosso Instagram. Ela falou assim... E também gostaria que a Maristela falasse um pouco do cabelo dela. Principalmente sobre os olhares na rua. Opiniões das pessoas. Se sofreu algum preconceito. Enfim, essas coisas. Afinal, seu cabelo, Maristela, é top e chama muita atenção. Eu uso tranças pretas e rosas. E já chamam atenção. Imagina o seu cabelo. É isso. Beijo. Joyce, obrigada pela pergunta. Um beijo para você. Então, a gente já fez um vídeo de cabelo antes. Falando sobre transição capilar. E os nossos cabelos crespos e tal. E aí, a gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre essa questão das tranças. E tal. Sobre os nossos gostos com relação a isso. E como a gente lida com toda essa questão. Tem muitos olhares mesmo. Eu te adianto isso. Tem muitos olhares e tal. As pessoas acham esquisito. Mas fica ligada no canal que a gente vai se aprofundar mais nessa questão dos twists, as tranças, cabelo colorido e tudo mais. O próximo comentário. Ai, gente. É muito amor assim, sabe? Pelo Gael Silmo. Ele virou e falou assim. Façam o que acreditam que irá dar certo sempre. Gael, um beijo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu me senti realmente tocada por essas palavras, sabe? Tão simples, mas que expressam muito do que eu estou tentando introduzir na minha vida nesse momento. Que é realmente acreditar em mim, sabe? Acreditar nas escolhas que eu estou fazendo, nos caminhos que eu estou seguindo. E porque a gente não é ensinado a ter essa autoconfiança, né? E mesmo para quem já tem, em certos momentos é difícil, sabe? Então, ouvir pessoas motivando a gente, falando coisas simples como essas suas palavras, Gael. De verdade. Tocou fundo no meu coração. Muito obrigada mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido todas as questões que a gente levantou aqui. A gente queria ter um papo muito sincero com vocês nesse vídeo, assim. Mostrar toda a realidade por trás do que é isso de fazer vídeos, assim. Que muitas vezes é algo muito glamourizado. Todo mundo quer ser youtuber porque acha que é uma profissão super tranquila, super fácil. Que você vai ganhar dinheiro muito grande rapidamente sendo o dono de si mesmo. E não é assim. É uma profissão muito difícil. Você rala muito. Você ganha pouco. Ou no nosso caso, você ganha nada para fazer, sabe? Então, a gente quis colocar tudo em pratos limpos, escurecer mesmo essa questão para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Vocês sabem que a gente sempre está com o canal aberto aqui para vocês para conversar. Então, curtam esse vídeo. Comentem aqui, por favor, o comentário de vocês é super importante. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo. A gente está nas redes sociais. Vai lá no nosso Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e enfim. Tudo, tudo, tudo. Os links todos na descrição. Na vida, na vida, entendeu? Tá bom. E a gente agradece muito o carinho de sempre de vocês. Muito obrigada por todos os comentários. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Tchau.